Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Receitas Leves, hoje vamos executar aqui mais uma receita bem prática e bem rápida vamos executar aí como já mostrado lá na nossa página do Instagram, arroba receitas.leve vamos executar aqui o creme de cenoura com abóbora temos aqui alguns temperos, nós vamos apenas usar aqui pimenta calabresa vamos usar aqui também cheiro verde, cebola, alho para darmos aqui também tanto no tempero desse nosso caldo e também vamos refogar aí umas três folhas aí de couve para dar um toque aí nessa nossa receita e para dar uma cremosidade aí além da abóbora, nesse creme nós vamos usar aqui um pouquinho de creme de leite espero que vocês gostem, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo fique até o final, dê o seu gostei nessa execução, pode compartilhar aí com quem você quiser com certeza um creme aí que você pode usar o que for possível aí para complemento para deixar aí mais gostoso esse creme de cenoura com abóbora que nós vamos fazer então vamos lá nossa execução isso aí pessoal, vamos aqui ao pré preparo do nosso creme de cenoura com abóbora conforme vocês estão vendo ali, já está dando aquela pré cozida então nós vamos dar ali uma batida no liquidificador para ficar aquele creme, conforme vocês estão vendo aqui nós vamos usar aqui ó vamos usar meia colher de banho e uma colher também pequena de banho nessa daqui nós vamos aí refogar a nossa couve nessa daqui pequena, conforme vocês estão vendo aqui ó nossa couve já foi picada, tá bom? nós vamos dar uma refogada vamos usar no total aqui três dentes de alho e também meia cebola picadinha então nós vamos aqui pegar uma colher vamos pegar aqui primeiro a cebola vamos colocar aqui metade a outra metade nós vamos colocar aqui tá bom? aqui vai ser o creme esse creme aqui vai receber ele e aqui a nossa couve tá bom? então primeiro colocamos aqui a cebola bem rapidinho agora vamos colocar um pouquinho de alho aqui também e um pouquinho de alho aqui também então já está pronto sal ali também que vai ser a gosto vamos colocar aqui um pouquinho de limita calabresa então aqui já está pronto banho de porco cebola cebola alho pode desligar tá bom? e vamos fazer aqui o nosso refogado aqui lembrando que sal a gosto vamos pegar aqui aquela couve dá aquela refogada já já nós vamos pegar ali os nossos dedinhos que estavam naquela pré-cozida que vai ser o acompanhamento desse creme de cenoura que vai ser o acompanhamento desse creme de cenoura tá bom? vamos desligar aqui olha só prontinho no jeito tá bom? e aqui lembrando sal a gosto nós vamos colocar aqui tá bom? um pouquinho de sal não se esqueça que os ingredientes vão estar na descrição do nosso vídeo então a nossa couve aqui ó já refogada de maneira rápida tá bom? já já vamos ver aí o preparo do nosso creme de cenoura e aí nós vamos usar pelo menos aí 200 ml de água tá bom? juntamente com esses legumes ali tanto a cenoura e a abóbora que está sendo cozida e para dar aquela cremosidade conforme nós já mostramos vamos usar aqui pelo menos aí umas 6 colheres de creme de leite tá bom? então enquanto fica pronto ali nós vamos bater aí no liquidificador deixar aquele creme bem gostoso e colocar aqui nesse temperinho que já foi preparado aqui para receber esses legumes bem batidinhos tá bom? então aguardem aí tá muito bem pessoal? depois que os nossos legumes ali já está no jeito vocês veem aqui ó nossa couve também já preparadinha como complemento aqui do nosso creme alho banho de coco cebola fermenta calabresa e conforme nós já mostramos nossa cenoura e nossa abóbora já batidinha vamos acrescentar aqui nesse tempero como vocês estão vendo espero que vocês gostem dessa sugestão e nós vamos dar uma refogada aqui junto com esse tempero olha só nosso quino nossos pedaços aqui de abóbora ceisbura para dar aquele gostinho vamos acrescentar aqui ó 6 colheres de creme de leite 2 2 3 4 5 6 colheres vamos deixar aqui em fogo baixo tá bom? não se preocupe aí que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo então nosso creme ali vou esperar ele dar aquela engrossada a abóbora vai contribuir bastante o creme de leite vamos acrescentar aqui um pouquinho de pimenta calabresa vamos colocar aqui também aquele cheiro verde ó nós deixamos a parte ali no início e aí sal a gente vai acertando aqui a gosto tá bom? tenho certeza que vocês vão gostar desse creme de cenoura com abóbora vão querer ir executar tá bom? estamos fazendo aqui nessa frigideira menor mas você pode usar uma panela não tem problema algum aí você pode acrescentar a proteína que você achar melhor né? fica muito bom com frango, carne moída, beco, calabresa tá bom? então já já nós vamos mostrar aí pra vocês a finalização desse creme de cenoura pra nos auxiliar aí nesse frio aí que chegou né? então eu espero que gostem até daqui a pouco então é isso aí pessoal vamos à nossa finalização nosso creme de cenoura com abóbora mostrar pra vocês aqui como é que ficou olha só que maravilha nosso caldo então nós vamos colocar aqui alguns pedacinhos o nosso caldo os ingredientes vão estar aí na descrição do nosso vídeo pra auxiliar aí nesse frio e nós vamos colocar aquele complemento lá aquele acompanhamento aquela couve vou mostrar pra vocês como é que ficou olha aí espero que vocês gostem apenas isso aqui nós vamos fazer colocar em cima do nosso caldo espero que vocês gostem aí e possam executar a base de vocês podemos colocar aqui ó uma cebolinha em cima pra dar aquele toque especial aquele gosto olha só que maravilha espero que vocês gostem aí e possam executar nosso caldo de cenoura com couve refogada tá bom uma boa sugestão aí pra esse frio espero que vocês gostem e possam executar não deixem de dar o seu gostei nessa receita posso fazer em suas casas não deixem de fazer vai lá na nossa página do instagram pode mandar lá a foto de sua execução vamos postar também tá bom até uma próxima receita então fica aí essa sugestão receitas leves tchau tchau